Então, pessoal, fizemos os trâmites, agora temos que tomar um café. Vossa Excelência está arrumando aqui a documentação, ela é uma pessoa muito organizada. Vossa Excelência é um pulso de organização, não é mesmo? Vossa Excelência, como é que está aí a documentação? O que você está fazendo? Olhando os mix, eram 14, né? Veja como eles usam. Então, eles chegaram o mix que foi carimbado lá na Nilce Pajata. Eles pegaram o mix que foi carimbado na revisão de caixa. Já deixaram um que não foi. Ou seja, eles ficaram com um de cada e nós ficamos com um de cada. O nosso fiscal, aqui já carimbaram, já assinaram o nosso diário de bordo. E aqui estamos com o nosso PDI, né? O nosso passaporte. Ah, sim, e aqui, nesse aqui, a boleta de entrada, eles tiraram aqui a parte de baixo. Já a parte de cima. Outra vantagem, né? Que quando a gente chega aqui no Chile, a gente não tem dinheiro chileno da empresa. A gente tem dinheiro chileno nosso. Para fazer essa refeição aqui, é dinheiro nosso. O dinheiro que a empresa fornece, nesse momento, você vai pegar com despachante. Você vai assinar uma notinha. Tem que guardar, tá? Essa daí. E eles vão te dar uma quantia para você pagar aqui pedágio, pagar alguma necessidade que você precise com o caminhão. Depois, você tem que fazer o acerto de viagens lá. Acho que tem que estar tudo muito organizado. Tem um vídeo meu falando sobre acerto. Deixa tudo separado. Eu tenho a vantagem e a sorte de ter vossa excelência, navegação e produção junto comigo. É, ó, coisa de louco. Mano. Estamos tomando um cafezinho, tá bom esse cafezinho, Silêncio? Uma delícia. Essa medialuna hoje, ó. Um outro tipo. Medialuna, o que é medialuna? É um croissant. Um croissantzinho doce. Eles adoram doce. Não tem salgado, né? Não tem. Nem pipoca, tá, pessoal? Você vai no centro, numa praça, eu quero comer pipoca salgada com bacon. Não tem. É só pipoca doce, tá? É, cafezinho, tá bom? Uma delícia. É gostosinho? Bem bom. Bom tamanhão. É um balda de café. É um balda, olha aqui, ó. E eu peguei uma coquinha 600 com um doguinho, né? Que seria o nosso, né? Um enroladinho de salsicha. Nós de Curitiba falamos que era um enroladinho de vina. Mas vina só existe em Curitiba. Esse cafezinho aqui, pessoal, saiu por seis lucas ou seis mil pesos chileno, sabe? Quanto que dá seis mil pesos chileno? Trinta e dois reais. Então esse cafezinho saiu por trinta e dois reais. Você acha que tá caro ou tá barato? Não, é o preço. É o preço. Acho que em Curitiba também... Em Curitiba também o custo de vida é alto, tá, pessoal? Então é trinta e dois reais. Pra dois, tá? Então faz a conta que daria dezesseis reais pra cada um. Esse cafezinho, ele é bom. Tá dentro do plano. E aqui, pessoal, na hora da refeição, você é agraciado, né? Com essa vista maravilhosa. Quando tá na época do inverno, é tudo cobertinho de neve. Bem bonito, bem bacana. Aqui embaixo são vários parreirais de uva, né? Pra fazer vinho. Uma paisagem bem bonita aí pra tomar um café tranquilo. Aguardando a liberação da aduana. Pode ser que demore um dia, pode ser que demore um mês, né? Conhecemos pessoas que estão aqui nesse momento faz dez dias. Conhecemos pessoas que entrou pela manhã e pela manhã mesmo já saiu diretamente para o cliente. Nem no parqueadeiro foi. Chegamos numa hora muito boa, não é mesmo? Excelência, o que nós vamos fazer? Almoçar. Vamos almoçar. O almoço aqui no Chile, ele é bem diferente do que nós estamos acostumados no Brasil. No Brasil você vai lá, espeto corrido, prato feito. Arroz, feijão, bife, ovo, batata frita. Aqui, como é que funciona, Excelência? São super simples, então sempre tem salada, sempre tem salada. Eles adoram repolho, sempre tem repolho. Tanto na Argentina como aqui, eles adoram repolho. Então tem a ensalada e uma proteína e um carboidrato. Então pronto, é macarrão e carne. No caso aqui é cego, repolho. Pronto, é isso. Não tem farofa, não. São assim extremamente objetivos e... É, para você pagar a sua refeição, ele é efetivo, dinheiro ou então em tarreta, em crédito, Excelência? Isso aqui não funciona, a função débito, tá? Eu sou crédito mesmo. E Pix não tem aqui, tá? Pix é uma exclusividade, acho que é só do Brasil, né? Brasil. Brasil, acho que tem Pix só, né? Beleza. E o que que vem, Excelência? Como é que fala as coisas? Então, é... Nossa Excelência é uma especialista na língua espanhola agora. Eu vou aprender da terceira vez, né? Como é que fala isso aqui, Excelência? A outra coisa que a gente esqueceu, né? Sempre tem pão. Sempre. Toda a refeição deles vai ter um pão. Então a gente chama de pão. Pão. Aí temos aqui a pasta. A carne de coco é cerdo, pode ser cerdo ou pode ser chancho. Ela explicou que aqui no Chile usa-se mais chancho. Mas não faz em salada. Cara, eu não consegui decorar. Ela falou duas vezes, mas enfim. É um nome diferentão. É bem diferentão. E hoje tinha. E refrigerante e água com gás. É o que eles prometem, tá? E aí pudim, você pode escolher. Mas assim, não foge muito disso, tá? Você sai daqui, você vai para um outro lugar. É basicamente a mesma coisa. É sempre uma proteína e um carboidrato. Não muda, tá? Isso é no café da manhã, isso é no almoço e isso é no jantar. Não tem nada muito salgado. Não espere muito tempero nas coisas aqui, tá? Excelência. Eu estou aqui imaginando que tem até uma cebola. E um molhinho, porque ela estava com a carne com molho. Então, vamos ver, né? Seria um escabeche? Não, um escabeche seria se isso aqui fosse servido frio. Aí seria um escabeche. Quando está quente, a carne normal. Lembra que eu falei para vocês? Ter a caixa de cozinha bem organizada. Lembra que eu falei para vocês? Ficar lá no Areco. Deixa a sua caixa de cozinha em ordem. Se estiver faltando alguma coisa, ali é o momento de você parar para fazer compra. Reestabelecer sua caixa de cozinha. Manter um racionamento de alimentação. Porque tem gente que come de 5 em 5 minutos. Certo? Cada um tem a sua vida. Cada um tem a sua particularidade. Mas se você tem esse hábito, aqui fica caro para você sobreviver. Você acaba comendo tudo que tem na sua caixa de cozinha em pouco tempo. E aí depois você tem que ficar sujeito a pagar os valores que o Chile tem. Lembra que eu falei para vocês que se está caro na Argentina, no Chile está pior? Ó, um almoçinho simples, tá? Não é self-service. Acabou, acabou. Paciência. Se quiser vai ter que ir lá comprar outro. 7 mil e 900, 7 mil e 800 pesos cada um. 18 mil, 7, 7, 14, 15 mil. 15 mil pesos chileno, certo? Deu a nossa refeição. 15 lucas. Quanto que dá em real? 84 reais. 84 reais. Isso aqui, ó. 42 reais por pessoa, um prato. Um macarrão, carne de porco, um refrigerante, um pudim e uma salada. Está no preço, Silêncio, no Brasil ou está caro? Assim, para o nosso, para os nossos valores, está caríssimo. Porque você veja, é só macarrão e carne. Lá numa churrascaria você paga 100, 120, é 150, vamos dizer assim? Mas numa churrascaria tem espelho, tem aquele monte de acompanhamento e tal. Aqui é só isso. Porém, para os valores deles aqui, para a realidade deles, isso aqui está bem, está em dia. Assim, não tem marmitex aqui, tá? Chega ali, me dá uma marmita, me dá uma blindada aí que eu vou levar. Não faz, não tem marmita aqui, tá? Então, às vezes, vão assim, 44 reais uma marmita no Brasil, pô, você pega um marmitão, almoço e janta. Ou então dá para você pegar a marmita para dois dias, bem tranquilo, 25 reais uma marmita aí no Brasil, você vai pagar. Então, os valores de refeição aqui no Chile é fora da base, tá? E aí tem uma outra particularidade, né, Silêncio? A relação do custo da comida com outras coisas, por exemplo. Você veja aqui, tem o shoppenzinho e tal, tem a amostra de perfume, claro que não é o perfume original. É uma amostra, é um paraguaizinho. Um perfume custa 5 mil pesos. Veja, a refeição custou 7 mil e 800. Então, você vê como que muda a ótica deles, como que comida, é caro aqui. A calça que você foi rever aquele dia? Sim, eu não lembro mais o valor em peso, mas convertendo era 52 reais. 52 reais é uma calça de lã, assim, perfeita. Se eu voltar aqui no inverno, com certeza eu vou comprar. Mas, entende, a realidade deles aqui é uma realidade muito diferente. Ou seja, para comer é mais caro do que para você comprar as coisas para você mesmo. Então, por isso que você vê, às vezes, o chileno, ele, às vezes, está mal vestido, às vezes, ele não está, assim, de acordo, apesar que eles são muito elegantes. Sim. São muito bem notados, os caras são diferenciados. Mas, assim, outra coisa que a gente não vê no Chile, tá? Ônibus. Você está aqui na doana, você quer ir para o centro, você não vai ver o ônibus passando aqui, tá? O ônibus que você vê passando aqui são das mineradoras, são para operários. Não tem ônibus circular aqui. Aqui é Uber, táxi ou, então, a camaradagem que você faz aí no network da sua vida. Exatamente. Então, assim, eles são um país que a comida é cara porque eles não produzem nada. É tudo de fora. Talvez um gado, ovo, mas, assim, tudo é de fora. Então, você imagina que a comida é um artigo de ouro, de luxo. Em contrapartida, outros itens como roupa, sapato, perfume. Eu estava vendo ali um reloginho, queria ver um Apple Watch. É tudo muito barato. Então, uma discrepância, né? Uma discrepância. Outra particularidade, tá, pessoal? Água, água, no Chile, tem que ser com gás, tá? Não toma água sem gás aqui, não, tá? Por que a silência? Não sabe a procedência, não. Eles não têm água a entrar em nada. Pelo menos você não vê. Você vê água para cheirão, tem água caliente, tem água para quente, né? Então, menos mal. Mas não vê que nem no Brasil, entendeu? Você vai lá, aí, gente, não tem isso aqui. Você não vê filtro para tomar água. Você não vê bebedouros com filtro para se tomar água. Então, você não sabe a qualidade, a procedência dessa água. Isso estamos falando para fazer comida, isso estamos falando para beber, para tomar banho, para lavar roupa. Então, assim, água aqui no Chile use para tomar banho e use para lavação de roupa, lavação de louça. Para consumir em refeição, para consumir bebida mesmo, cara, prefira a água com gás, tá? Para fazer a refeição, você vai filtrar ela, né? Então, filtrou. Ou ferveu. Ou ferveu. Ou ferveu. E eles consomem altas, mas olha, altíssimamente refrigerante, em especial a Coca-Cola. Porque eu acho que é mais saudável você tomar Coca-Cola do que tomar água da torneira aqui no Chile. Então, tem essas particularidades aí. Excelência precisa tomar um óleo diesel. O que está acontecendo aí, Excelência? Nossa, gente. E olha que o almoço foi uma coisa bem tranquila, né? Eu subi muito rápido. Ai, meu Deus. Mas tudo certo. E outra, a gente sempre esquece disso. Mas tem que acreditar mais de 2 mil metros de altura. Estão em conta.